Como que você faz para escolher assento? Você estava falando desses 380 que você escolheu na segunda fileira, que seria meio que um duplex, no segundo andar, como que você faz para escolher assento? Tem um assento que você gosta mais, o que você prefere na hora de escolher assento? É, então, eu acho que escolher assento é um negócio muito pessoal também, né? Porque... Meu Deus, lá vem outro choque de realidade. Não, não, pessoal, o que eu digo é que talvez um assento que seja muito bom para mim não vai ser bom para você. Por exemplo, num voo longo, eu prefiro sentar no corredor, apesar de eu adorar a janela, mas se eu não voo muito longo, eu prefiro o corredor, porque eu sou uma pessoa que quase não durme em avião, porque eu crio conteúdo, então eu fico com a sensação de que se eu dormir, vai acontecer alguma coisa que eu vou perder. Vai ter uma comidinha que eu não vou fotografar, que eu não vou filmar, vai acontecer alguma coisa que eu vou perder, entendeu? Então eu durmo pouquíssimo. Então eu gosto de levantar, eu levanto toda hora, eu vou para a galley, que é a cozinha do avião, eu gosto de ir para a fofoca da tripulação, né? Então, nossa, teve um voo de Miami para o Rio, que a gente acha que eu passei umas três horas do voo na galley, eu uma outra... O que é? A galley é a cozinha do avião. Aham, sim. Lá atrás, os fundos do avião. Aquela copazinha, né? E aí eu passei acho que umas três horas do voo ali, eu, a passageira que estava do meu lado também levantou e foi para lá, e um comissário brasileiro, que já era um senhor de uns 60 anos, que trabalhava na companhia aérea, sei lá, 40, e contando casos do arco da velha, assim, né? Então eu sou essa pessoa que levanta para fofocar. Gente, que maneiro, já quero ver as coisas. Então, por exemplo, no voo longo eu prefiro o corredor, né? Muitas pessoas vão preferir a janela, porque, né, você encosta a cabecinha ali e tal, é mais confortável, efetivamente. Mas, então, acho que é muito pessoal, no voo curto eu prefiro janela, né? Não prefiro, não pego o corredor porque não vou precisar ficar levantando. Mas, uma dica boa, bom, eu gosto muito de assento de saída de emergência. Porque são os assentos de conforto, né? É um assento que você tem um espaço maior ali, né, entre uma poltrona e outra, só tem que ficar atento porque se são duas saídas de emergência sobre as asas, na primeira fileira você não vai ter, o assento não vai reclinar. Entendi. Ele não pode reclinar porque senão ele atrapalha o fluxo de pessoas que vão passar pelo corredor de trás, caso seja necessário. Então, prefira, por exemplo, na Gol, no 737, falando de modelo de avião, né, no 737-800 você tem a fileira 15 e a 17, não tem a 16. Fileira 15 e 17, as duas são saídas de emergência. Mas a 15 não reclinam e a 17 reclinam. Então, prefira a de trás, apesar que reclinam assim, né? É, reclinam... É, normal reclinado, dá aquele sustinho ali. É, mas então prefira a de trás. Agora, a saída de emergência tem algumas restrições, né, então você tem que ser maior de 18 anos, menor de 60 anos, mulher grávida não pode, porque você tem que estar apto a operar aquela saída de emergência caso seja comandado pela tripulação. É, então eles vão sempre fazer um briefing ali antes da decolagem, né, eles falam, ó, se tu tá sentado na saída de emergência, você tem alguma dúvida de como funciona, leia aí as instruções de segurança, só opere em caso da gente solicitado pela tripulação, e eles perguntam pra você, você pode contar com a sua ajuda, né, então... Ou você se sente confortável ou quer trocar. Ou você se sente confortável, exatamente, se você falar, ah, não, não quero ter essa responsabilidade pra minha vida, né, e aí você fala, aí troca de lugar. Exato. Então a mulher grávida não pode, se for uma companhia aérea internacional, você tem que falar inglês ou o idioma nativo daquela companhia aérea, né, se ela tá voando com a Air France, não precisa falar inglês ou francês, porque você precisa estar apto a entender os comandos da tripulação. Nossa, eu não sabia disso também. É. Muito legal. Tem algum assento, assim, que seria mais confortável pra pessoas, pessoas mais altas, pessoas mais obesas, que precisam de um lugar mais de conforto, assim, na aeronave, e essas também não seriam interessantes pra ela? Executiva, né, meu bem? É, boa. E aí a gente já pode entrar nessa seara, que também é muito interessante de falar de executiva, de primeira classe. Executiva, né. Primeira classe é uma classe que tá meio que morrendo, né, na grande maioria das companhias aéreas, um produto muito caro, e que hoje já não faz muito sentido mais, então hoje elas estão investindo muito em classes executivas muito boas, tem a melhor classe executiva do mundo que é a da Catar, que chama Kill Suites, o Q de Catar, né, Kill Suites, é premiadíssima e chama de suíte porque você tem uma portazinha mesmo, você pode fechar ali, você fica na sua privacidade ali maravilhosa, e um serviço excepcional, não tem essa da briga pelo corredor ou pela janela, porque nesse caso todos os assentos têm, todos os passageiros têm acesso ao corredor, então mesmo aqueles que estão na janela, é a configuração 1, 2, 1. Então 1, 2 no meio e 1 na outra lateral, então todo mundo tem acesso ao corredor e se você senta na janela, você também tem a janela, então é o melhor dos mundos em termos de assento, né, e claro, um assento muito mais espaçoso, uma poltrona que vira cama, e é maravilhoso. E amenities e comidas diferenciadas. Um amenity kit, né, que é aquela bolsinha necessaire que vem com vários itenzinhos ali que a gente adora, inclusive tem coleção em casa, tem uma coleçãozinha lá de vários amenity kits que eu já ganhei pela vida fora, alimentação, né, tem uma coisa curiosa na Catar também, é que você pode fazer as refeições na hora que você quiser, então não quer dizer que você pode comer à vontade, mas você determina o momento que você quer fazer a sua refeição. Então se você quer embarcar, você vai pegar um voo de 15 horas, você quer embarcar e você quer dormir as primeiras 8 horas do voo, você chega, dorme e quando você acordar você fala com a tripulação, agora eu quero almoçar. E a tripulação vai fazer a sua refeição, vai esquentar a sua refeição. Diferente da maioria das companhias aéreas que é aquele, o serviço todo marcadinho ali, né, então uma hora após a decolagem você é servido a refeição X, tantas horas antes do pouso você é servida a refeição Y, não é você que escolhe em que momento você vai querer fazer a refeição. Então isso é bem interessante, dá essa flexibilidade aí para o passageiro. Mas essa flexibilidade é só na Catar. É só na Catar e na Executiva. E na Executiva, justamente. É, imagina na econômica fazer isso para 300 pessoas, cada um querendo comer uma hora diferente do voo. Imagina, impossível. Não, esse serviço exclusivo mesmo é o que a gente entende para a Executiva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL